Se um dia nossos planos derem certo, todo mundo vai te abraçar, tomar o teu champanhe. Se um dia der errado, a culpa é só sua. Você quer saber quem gosta de você? Você conte pra ela que seus sonhos são imensos, que você ama, que você é amado, que você tem a casa que quer, que você tem a família que te ama. Aí você vai ver na expressão daquela pessoa se ela tá feliz com o seu sucesso. Então, tipo, as pessoas, quando tá tudo bem, estourou, tá legal. Agora, quando eu tava lá atrás na remada, ninguém tava, tava todo mundo criticando. Mas eu gosto da virada de mesa. Tá porque você tá vivo hoje, não importa se tá numa cama, num leito, em casa, ou numa mansão. Você tá vivo hoje porque você é vencedor, irmão. Você é vencedor. Aproveitem, aproveitem. Às vezes as pessoas desacreditam pra gente. E eu aprendi a tornar essas descrenças das pessoas, algo que pra mim não correr mais atrás das minhas coisas. São poucas pessoas que se agravam com o nosso sucesso. Peneirar. A vida é um jogo de futebol. A gente tem que ter um zagueiro, que é o nosso amigão que vai estar ali cuidando do ataque. Mas que o nosso atacante, que o dia que ele vai falar, eu quero sonhar com isso, ele vai atacar com a gente. Isso aí, o sonho com a gente. Eu acho que tem que amar. Eu acho muito bom quando as pessoas falam que a gente não vai conseguir algo. E a gente dá aquela virada de mesa e prova pra essas pessoas que a gente pode ser o que a gente quiser.